Você sabia que um verme como esse pode estar dentro do seu animal e prejudicando a saúde dele? Então fica ligado nas dicas de hoje para a gente proteger a saúde dos nossos animais. A infestação por vermes, também conhecida como verminose, além de consumir os nutrientes dos nossos animais, ela também pode acarretar em diversas doenças para os nossos pets. Muitas pessoas acham que os vermes estão localizados apenas no intestino, mas nós sabemos que tem vermes que podem acometer os rins, o coração e até mesmo o fígado dos nossos animais. Por isso é muito importante a gente prevenir e também levar frequentemente os nossos animais ao médico veterinário para fazer exames e se eles podem ter esse tipo de parasita. O vermífago prescrito pelo médico veterinário, ele pode ser tanto como pasta, comprimido ou até mesmo tópico. E o mais importante é que você siga corretamente as orientações que o médico veterinário prescrever para o seu pet. Nas cadelas gestantes também é importante fazer esse tipo de controle contra a verminose. Assim a gente já protege a saúde dos animaizinhos que vão nascer. A importância da gente controlar a verminose nos pets é porque elas também podem ser uma zoonose, ou seja, os nossos animais podem transmitir para a gente esse tipo de verminose. E nós humanos também temos que fazer o controle, por isso fale com o seu médico. Se o seu animal está com verminose ou em casos que você vai fazer a prevenção no uso do vermífago, nós indicamos também que seja associado o uso de um simbiótico, como o simbiótico Nuxel, que vai auxiliar na integridade da mucosa, no equilíbrio da flora intestinal e também na imunidade do seu animalzinho. Gostou da nossa dica de hoje? Então já deixa seu like e se ficou com alguma dúvida, manda para a gente nos comentários. Fique sempre ligadinho que a gente vai estar trazendo cada vez mais dicas para a saúde do seu animalzinho aqui nas nossas redes sociais. Fique sempre ligado. 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 Obrigado.